a produção e quais são as principais pragas do o mamueiro então nós temos aí a presença das moscas das frutas onde os ovos são depositados no interior do fruto e as largas vão se alimentando da roupa então a região ela começa atacada ela começa a perder a a sua textura e se torna flácida e a cigarrinha verde é outro problema do mamueiro elas sugam a seiva das folhas mais velhas do bairro e faz com que ocorram manchas amareladas e nas folhas e o ácaro branco é outro problema do mamueiro ele vai atacar então o ápice da planta então as folhas são jovens e fazendo com que ocorra toda a destruição do limbo foliar ficando somente as nervuras da planta e o ácaro rajado e ele ele vai destruir o tecido foliar provocando o seu amarelecimento e depois a a necrose então a folha fica toda perfura e as principais doenças que ocorrem no mamueiro quais são a principal delas é o vírus do mosaico do mamueiro ou vírus da mancha anelar então plantas com esse problema devem ser eliminadas da propriedade então sintomas são amarelecimento o mosaico a deformação do limbo foliar o aparecimento de manchas oleosas alongadas nos pecíolos e manchas em forma de anéis nos frutos então a gente já vive aí na foto abaixo que teve eliminação de algumas plantas mas que ainda existe plantas com os mesmos sintomas e que devem ser eliminados se não controlar o polgão a condição a condição de manutenção do cultivo do mamueiro fica muito comprometida então tem que controlar o polgão e ao mesmo tempo controlar o aparecimento de plantas que tenha um sintoma o controle é a erradicação a eliminação e lembrar que não tem não deve ter curcubitáceas ao redor do cultivo do mamueiro qual é o controle então o vírus do mosaico primeiro e eu saber sempre eu treinar uma pessoa para reconhecer que aquela se aquele sintoma é do vírus do mosaico do mamueiro porque eu posso confundir com outros tipos de doenças sempre adquirir mudas sadias devo erradicar os os hospedeiros né as plantas mais velhas devem ser eliminadas e vistorias e erradicações frequentes e controlar o vetor e aí é o vírus da meleira então nós vemos aí o fruto né com manchas meladas e isso acontece quando a gente faz a usa ferramentas e ferramentas contaminadas então a transmissão é mecânica você vai fazer um desbaste e não utiliza a ferramenta adequada e isso é um problema e em temperaturas mais baixas ocorre o o aparecimento desses sintomas com mais frequência e é um outro detalhe que além de provocar mela no fruto as folhas ficam com necrose a pinta preta ou varíola ela ocorre nas folhas e nos frutos então as folhas na parte superior da folha fica uma mancha necrótica é arredondada e essa mancha circundada por um halo amarelo quando você olha na parte embaixo da planta é o qual você viu o desenvolvimento do fungo de coloração de cinza preto e os frutos eles ficam com áreas circulares de aspecto aquoso depois com evolução da lesão ela se torna marrões marrons com saliência e e ponto é ações esbranquiçadas então nós temos aqui cada sintoma no fruto na folha tá certo principalmente na parte a abaccial da planta a podridão do pé fitófita é aparece no colo da planta e que que acontece com a fitófita ela anela o caule de modo que produz uma exudação gomosa na região um cheiro né se for aproximar um cheiro fedido e ocorre o amarecimento da planta e como houve um anelamento do caule a queda prematuro até da planta o tombamento da e a morte da planta pode provocar antes disso antes de ocorrer a queda da planta a queda prematura de frutos e a murcha no topo da planta porque o caso desse anelamento que ocorreu na região do colo da planta aí nós temos né o anelamento a queda da planta provocada pela podridão do pé deve-se então como controlar a podridão do pé deve-se evitar o plantio em solos muito argilosos e solos mal drenados fazer a rotação com gramíneas na área utilizar sempre sementes sadias e tratadas com fungicidas evitar ferimentos durante os tratos culturais e quando esses ferimentos não podem ser remediados né por exemplo eu vou fazer um desbaste eu vou causar um ferimento então usar uma solução cicatrizante ali e sempre com uma ferramenta esterilizada e remover as plantas dos frutos doentes do pomar para não ser foco de propago antraquinose acontece muito nos frutos após o colheito então nós vemos essas manchas dos frutos e e qual deve ser o seu controle escolher uma área que não tenha ocorrência dessa doença e evitar o excesso de umidade as práticas culturais auxiliam e pode ocorrer antraquinose mesmo antes de colher o fruto pode e tá a antraquinose ela corre muito é uma doença muito característica de pós colheita mas ela pode ocorrer ainda no fruto e você tem que fazer você faz o controle químico e a uma outra opção mais barata é utilizar variedades resistentes e a mancha chocolate e ela é é um tipo de doença causada pelo mesmo pela mesma espécie de coletótrico entretanto é uma raça diferente Então, ela vai causar manchas superficiais de cor vermelho amarronzada, essa cor chocolate, e ela pode, primeiramente, ela começa na casca e ela pode atacar a polpa. E, por fim, nós temos a podridão peduncular, que ela ocorre muito após a colheita na região do corte do pedunculo. Vários patógenos podem provocar a podridão peduncular. Então, o tecido, ele começa a escurecer, ficar negro, rugoso e seco. E, à medida que ele vai avançando na polpa do fruto, na direção central do fruto, ela vai produzindo uma massa esponjosa de cor acinzentada. E qual é o controle da podridão peduncular? Tem alguns produtos que podem ser colocados, né, justamente no corte do pedunculo para evitar o desenvolvimento da podridão peduncular. Tá? Então, nós estamos aí. Desejo pra vocês uma ótima semana e bons estudos.